Tuca. Música pela cura. Concertos internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast dos Concertos Internacionais da Tuca. O segundo concerto da temporada de 2023 será com o pianista canadense Marc-André Amelin. A apresentação será na Sala São Paulo, no dia 29 de março, às 8h30 da noite. Sempre lembrando que 100% da verba arrecadada com a venda de ingressos é destinada à manutenção das nossas atividades para a cura do câncer infantil. Definido pelo New York Times como um intérprete de proeza técnica quase sobre-humana, Amelin é conhecido mundialmente por sua mistura de musicalidade e técnica em grandes obras do repertório, bem como por sua exploração das raridades dos séculos XIX e XX e XXI. Ele toca regularmente em todo o mundo com as principais orquestras e maestros de nosso tempo, além de se apresentar em recitais em importantes salas de concerto e festivais do mundo. Recentemente tocou todos os cinco concertos de Beethoven em Duas Noites com Yannick Nezesegan, que ganhou dois Grammys na última edição da premiação. Amelin é um artista da Epirium Records e sua discografia com o selo abrange mais de 70 álbuns, com uma ampla gama de repertório solo, orquestral e de câmara. Além de intérprete, também desenvolve carreira como compositor. Já publicou mais de 30 peças. Nascido em Montreal, recebeu o prêmio Lifetime Achievement Award da German Record Critics Association. Sete Juno Awards, onze indicações ao Grammy e foi nomeado Chevalier de l'Ordre Nacional de Quebec e membro da Royal Society of Canada. O programa que fará em São Paulo é bastante original. Abre com a sonata de Paul Ducat, compositor francês e amigo próximo de Debussy, embora tivessem estilos e abordagens musicais muito diferentes. Ducat tem um comedido catálogo de peças, era muito rigoroso em publicar sua música e, pouco antes de morrer, queimou um considerável número de manuscritos inéditos por receio de se repetir, incluindo o que seria a sua segunda sinfonia. Mas, apesar disso, nos deixou algumas obras-primas, como o irresistível e famosíssimo poema sinfônico Aprendiz de Feiticeiro, do filme Fantasia da Disney. Mas, também algumas peças menos conhecidas, como a sua grande sonata em mi bemal menor, que o público da Tuca poderá ouvir com um dos melhores intérpretes da atualidade. Dedicado a Saint-Saëns, a sonata foi apresentada pela primeira vez na Salle Pleiel de Paris, em 10 de maio de 1901, por Édouard Riesler. Um tour de force e uma das mais longas sonatas, ao lado da Hammerklavier de Beethoven. Ao mesmo tempo que traz uma complexidade de texturas, cromatismo e acordes, é muito cativante um desafio para o intérprete. Construída em quatro movimentos, inicia-se com um tema melancólico, modernement vite expressif marqué, e segue como um tema coral. O terceiro movimento não deixa dúvida da referência a Beethoven com seu piano martelado, além de uma belíssima fuga. O último movimento é dramático, mas se encerra num otimismo completo. Vamos ouvir um depoimento do próprio Marc-André Hamelin. Olá a todos, aqui é Marc-André Hamelin, e estou tremendamente ansioso para minha próxima visita a São Paulo, onde estarei tocando um recital. Meu programa será bem inusual. Começa com a sonata em mi bemal menor para piano de Paul Ducat, que ficou muito mais conhecido por ter escrito O Aprendiz de Feiticeio. Mas ele também foi um incrível compositor, e sua sonata para piano, eu acho que é um dos melhores trabalhos. Ele era muito exigente com ele mesmo. Ele destruiu quase tudo o que escreveu. Eu fico feliz que ele tenha mantido essa sonata, porque é muito boa e eu gosto de tocá-la faz muitos anos. É uma obra séria, digamos assim, longa, com quase 45 minutos, mas eu acho que você vai gostar muito. Um amigo meu me disse depois de ouvi-la, parece bem menor do que 45 minutos. Ele parece muito menor do que 45 minutos. O programa segue com o forré. Barcarola era o termo usado para se referir às canções que os gondoleiros de Veneza cantavam em suas embarcações, tendo sido a francesada para Barcarol. Muito popular e, sobretudo, após Chopin, as Barcarol tiveram um enorme destaque na obra de Forré, que escreveu 13 delas, tendo sido ele mesmo um grande pianista que explorou a forma até o limite. Hoje ouviremos a primeira que publicou e foi estreada por Saint-Saëns, seu professor, na Sociedade Nacional da Música em Paris. Na sequência, outra obra de Forré, que faz uso de uma forma eternizada por Chopin, O Noturno. Ouviremos o segundo, que escreveu em 1880, com reminiscências estilísticas de Saint-Saëns. Inicia-se num andantino expressivo, que lembra o badalar de sinos que ouvia quando criança, ainda que Forré diga que isso tenha se dado inconscientemente. A Melanus fala um pouco sobre Forré. A segunda parte do concerto irá começar com duas peças de Gabriel Forré, um compositor que escreveu lindamente para o piano, mas ainda, infelizmente, é pouco tocado, ou melhor, não tanto quanto ele deveria ser tocado. Eu espero que vocês gostem dessas peças também. O recital se encerra de forma pouco usual com uma obra do próprio intérprete. A peça foi uma encomenda da pianista Rachel Naomi Kudel, que na época indicou que gostaria de algo inspirado por Johann Sebastian Bach. Nada melhor do que o formato de uma suíte barroca, que, segundo a Melan, é derivada diretamente dos modelos barrocos das várias obras de Bach e Randall, pois as formas gerais são muito semelhantes. Além disso, embora a linguagem permaneça tonal, a harmonia é muito mais envolvente e mais cromática. Suíte à l'ancienne, suíte antiga, também é cheia de efeitos pianísticos de uma artista que tem um conhecimento íntimo de Chopin, Ravel, Godovsky e Skriabin. E eu finalizo o programa com uma peça que eu escrevi encomendada por outro pianista, que já estreou e já tocou algumas vezes, que é uma suíte antiga. É basicamente, em relação à forma, com as suítes de Johann Sebastian Bach, mas bem diferente em estilo, claro. Mas mesmo assim, bem consonante, com algumas dissonâncias. O sistema harmônico é bem atualizado. É um trabalho brilhante para o pianista e eu espero que você goste desse recital. Eu espero que você goste desse recital. Antes de encerrar, Amelan deixa um convite para o recital. Eu fui para São Paulo uma vez só e não vejo a hora de voltar. E eu não posso esperar de voltar. Muito obrigado. Até lá. Te vejo lá. Marc-André Amelan fará um único recital em São Paulo no dia 29 de março, às 8h30 da noite, na Sala São Paulo. A apresentação faz parte da temporada de Concertos Internacionais da Tuca, e 100% da verba arrecadada com a venda de ingressos é destinada à manutenção das nossas atividades para a cura do câncer infantil. Não perca essa chance de ouvir um dos maiores intérpretes do mundo num repertório maravilhoso e ajudar as crianças com câncer em tratamento pela Tuca. Fica o nosso convite. Para informações sobre ingressos, você pode acessar nosso site e redes sociais. Lembrando que Tuca é com dois Cs. Montamos também uma playlist com algumas gravações de Amelan e acesse a nossa página no Spotify. Muito obrigada e até a próxima edição. Música Tuca Música pela cura Concertos Internacionais Uma realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, IP e Pinheiro Neto Advogados. Lei de Incentivo à Cultura. Música 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 Música